Hoje o bem que tem está em clima de romance, sabe por que? Sabe que data está chegando? Hoje a gente vai ajudar você a escolher o melhor presente do mundo inteiro para arrasar no dia dos namorados E nesse bem que tem cheio de amor envolvido tem dica para todo mundo, tanto para as meninas como para os meninos Você, que tal dar para sua namorada essa sapatilha aqui da coleção Moleca Vintage com detalhe de coração aqui no lacinho, super charmoso E você menina, que tal dar esse sapatênis aqui da Coca-Cola super estiloso para o seu namorado? A cara de um jantarzinho romântico Se o casal faz a linha mais descolada, a dica é você dar para sua namorada esse mocassinho aqui, vermelhinho Da Beira Rio, da linha Conforto, o próprio nome já diz tudo E você dar para o seu namorado esse tênis da Coca-Cola aqui azul, com detalhe vermelhinho no cadarço Super negro e super estiloso E esse casal aqui, o que vocês acham? Casal mais clássico, para meninas sandalinha nude, da fio de ouro com aplicação de estresse Rasteirinha, que sempre é um ótimo presente E para o menino, esse sapatinho mais tradicional, mas que vem na cor vinho, que é uma cor que está em alta E é da Coca-Cola E aí gente, gostaram das nossas dicas para o dia dos namorados? Não para por aí não! A gente vai fazer uma surpresa para vocês lá na fanpage É o aplicativo, que é um quiz, chamado Amor a Gente Combina Você responde 4 perguntas sobre o seu relacionamento Depois manda para o seu namorado para ver quantas perguntas ele vai acertar também E ver o quanto vocês combinam Vocês ainda vão ganhar um cartão virtual exclusivo Feito pela Clarice Freire, do Pó de Lua São lindas gente, vale muito a pena participar Então é isso, um feliz dia de namorados E aproveitem muito esse dia Até o bem que tem de semana que vem!